E o pai que perdeu três filhos para o câncer e também tinha a doença, morreu no Ceará. Regis Feitosa Mota era portador de uma síndrome, condição hereditária, que aumenta as chances de um desenvolvimento de tumores no corpo. O corretor de imóveis, Regis Feitosa Mota, que perdeu os três filhos para o câncer, morreu neste domingo, dia 13. A informação foi compartilhada pelo irmão dele nas redes sociais. Regis teve três diagnósticos também de câncer, entre 2016 e 2023. O último foi informado em janeiro deste ano. Os três filhos dele morreram devido à doença em um intervalo de apenas quatro anos. Regis era portador da síndrome rara, hereditária de Lifarmene, a famosa LFS, causada por uma mutação genética que aumenta a probabilidade de até 90% de chances dos portadores desenvolverem câncer até os 70 anos. Há cinco dias, Regis publicou que estava internado em um hospital, realizando exames e aguardando para um transplante de medula óssea, o que teve que ser adiado devido ao resultado alterado dos seus exames. Beatriz, filha caçula de Regis, faleceu em 2018, com 10 anos. Ela foi diagnosticada com leucemia, linfóide aguda. A criança chegou a passar por um transplante de medula, que a mãe foi doadora. Porém, meses depois, a doença voltou. Pedro, de 22 anos, teve cinco episódios de câncer e morreu em 2020, com um tumor no cérebro. A última perda do corretor foi de Ana Caroline, de 25 anos. A filha médica descobriu um tumor no cérebro em 2021 e morreu em novembro de 2022. Na infância, ela também teve tratamento contra a leucemia.